Os fundamentos da educação especial. Articular de maneira criativa a prática e a teoria é um dos desafios que a educação inclusiva nos convida a fazer. Os fundamentos teóricos da educação especial apresentam temas dirigidos ao trabalho do educador com alunos com necessidades educativas especiais ou com deficiência. Ou melhor, alunos com ritmos, tempos, funcionamentos cognitivos e estilos de aprendizagens próprios. Alguns dos temas abordados são a compreensão da educação num sentido amplo e suas perspectivas entrelaçadas ao contexto histórico-cultural atual. O conhecimento e as sugestões dos dispositivos legais nacionais e internacionais direcionados à educação acessível e inclusiva. O lugar e a função do educador e do aluno no processo de ensino-aprendizagem. A reflexão sobre os saberes que sustentam as proposições curriculares das instituições escolares. Esperamos que os temas descritos estimulem a reflexão crítica frequente às dimensões que envolvem a implementação de práticas educativas inclusivas e acessíveis. Que as ações em sala de aula considerem a singularidade de cada aprendiz e suscitem o máximo de suas potencialidades para o sucesso na aprendizagem. Ainda que a respeito à alteralidade e à diversidade humana sejam ingredientes na sala de aula e favoreçam o desenvolvimento das habilidades e das competências de todos os alunos. Abordaremos a educação especial e educação inclusiva no Brasil, as necessidades educacionais especiais e a formação docente, a inclusão escolar, legislação, teoria e plática, as altas habilidades, superdotação, o comportamento social inadequado, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do neurodesenvolvimento, habilidades cognitivas e adaptações curriculares para educação inclusiva. Acompanhem o canal, inscrevam-se, deixem o seu like e a playlist estará preparada com todo o conteúdo vasto de informações e experiência para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.